Ah, enfim, Festival Mundial da Juventude se encerrou, que maravilha! E aí, Brasil, gostou ou não da festival? Ah, você se acostuma. É, rapaz, mas ó o bagulho foi ótimo, hein, doideira, tá ligado? Li o Didi em vários países, fiz druzear pra caramba, e o que o Bill de Vodka não tá escrito, rapaz! Ah, e até que você está falando bem o russo, Tavares! Ah, eu gavário naquele speak, né, Menol? Pai não tá fluentos, mas até lá a gente normaliza o ponto russo ou russoguês. Bom, o que importa é que você gostou, teve países aí que não gostou nem um pouco. Ah, não, 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 teve países que não gostou nem um pouco, ah, bando de desgraçados! Não sei se ficou sabendo, Brasil, mas a Ucraina ameaçou diretamente todos os participantes de festival! Caô, só acredito vendo! O V-Sweet nas продолжou epit-stavlhati. Nedávna, raspochou o show Píder of D-Tay, tak zwane S-Sweetni Festival Mólogi. Tak šo chocet skazate, usi strane, eke byli prissutni na cьom parade, vy bêrsch ne vykurtutis. Pisle arusni, my pridemo do kus novo izvaz. Rapaz, não acredito. Pois é. Qual é a Ucrânia? Tá maluca, meu irmão? Quer virar estrelinha? Troma com nós aqui, pra tu ver se tu não vira estampa de camiseta. Mas engraçado é que ela disse que vai fazer isso depois de derrotar Matirancia. Duvida disso, não é? Espera até eu receber a minha ajuda dos Estados Unidos e... Estados Unidos? Mas o que é isso? Você participou do festival? Não é isso que você está pensando. Foram só alguns americanos. Como você pode mandá-los para lá? Ah, o evento foi bacaninha. Vamos lá. Se até os americanzinhos que gostaram, não tem como desgostar. Não é mesmo, Brasil? Olha, eu... Sim, a mim me gustou mucho. La delegación argentina agradece las levitaciones. Oh, Ramelão, tá falando comigo aqui, ó. Fica na tua. Ah, que pasó? Está celoso ahora? Ah, pessoal, calma. Calma nada. Os argentinos aí de picuinha com nós. Até na Rússia os caras querem arranjar treta com os braza. Mas isso era uma fiesta exclusiva só para os brasileños. Por quê? Porque nós sabemos fazer festa, né, meu irmão? Qual foi? Está celoso agora? Ah, cabrónico de puta. Calma, pessoal. O evento foi da União de Juventude de vários povos. Mostramos que Brics é futuro de planeta. Canejna. Viva o Brics. Viva! Ah, viva mesmo. Pena que certos países pegaram nosso convite para o Brics, embrulharam e enfiaram no... Bom, agora é hora de planejar o próximo Festival da Juventude para os próximos anos. Pô, papo reto aí. Não tem como fazer esse festival aí todo ano, não. Na moralzinha mesmo. Brasil, matirracia tem eventos internacionais todos os anos. É só ficar de olho no que mais combina com você e vir para cá. E Brasil, esquerdos e A são sempre bem-vindos. Em João Gua também temos que marcar rolezinho mundial de Brics. Ah, tchau, eu topo. Venham para a África do Sul também. Ah, é o Brics. Não tem como, rapaz. É tudo nosso, nada deles. E mais uma vez, muito obrigada, rapaziada, do Festival Mundial da Juventude. Foi cruda pra caral... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto